Nos primeiros oito meses deste ano, o Disque Denúncia já contabilizou 1.437 ligações de crimes cujas vítimas são menores. O número é 2,57%, maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, na capital. Entre os crimes mais comuns relacionados a crianças e adolescentes catalogados pelo Disque Denúncia estão maus tratos, abandono, prostituição infantil, corrupção de menores, venda de bebidas alcoólicas a menores e trabalho infantil. São Luís foi o município da região metropolitana que mais registrou os crimes, com 82,34% dos casos. Geralmente é uma família não tão estabilizada, a gente percebe que o envolvimento com o tráfico de drogas vem dizimando e criando dificuldades para que a gente combata esse tipo de violência e as crianças cada vez mais são vítimas de crimes. Denunciar é o primeiro passo para combater o crime contra crianças e adolescentes. Não precisa haver o medo da denúncia. O Disque Denúncia trabalha de forma anônima durante 24 horas. Essa característica do anonimato nos permite receber arquivos de áudio, arquivos de foto que combatem esse tipo de violência.